Mano, se liga nessa cena Meu Deus! E aí seus zoados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Loda Hunt Meu amigo, sai daí, boquinha, sai daí, boquinha Tá valendo drift também? Rapaziada, seguinte mano, antes de começar o vídeo de drift mano Eu quero falar pra vocês que vocês podem comprar um fone de ouvido sem fio Aqueles bluetooth nervos, tá ligado? Mano, de graça Seguinte, seria no caso rapaziada, nesse site aqui da Overall Games mano Seguinte, esse aqui é o fone de ouvido, ele tá por 100 reais Só que eu consegui rapaziada, alguns fones de ouvido Tipo 100 unidades de fone de ouvido por 0 reais, tá ligado? Você só vai pagar o frete do fone de ouvido e ele vai chegar na sua casa certinho, tá ligado? Aí você vem e pergunta, Léo, como que eu faço pra ter esse fone de ouvido de graça mano? Seguinte rapaziada, no primeiro link na descrição do vídeo vai tá o link do site da Overall Games Que mano, é esse site aqui, tá ligado? Mano, você pode comprar tanto no preto, o branco, o rosa, o vermelho Ou esse douradão bonito aqui, tá ligado? Tem todas as fotinhas pra você ver, tudo bonitinho Mano, ele custa 100 reais Ele tá em promoção por zero Você vai pagar em cartão de crédito ou do jeito que você achar melhor, certo? Serve até boleto Assim que você pagar, apenas o frete mano, apenas o envio, tá ligado? Porque tipo, o fone é de graça e só tem 100 unidades É um parceiro meu, tá ligado? Um amigo meu, que ele tá fazendo essa promoção só pra vocês, meus inscritos Então mano, quem comprar já vai tá com o fone de ouvido nervoso Bluetooth sem fio, sem problema, nervoso Então é isso mano, só queria dar essa dica pra vocês Mano, partiu pro vídeo, rapaziada Rapaziada mano, hoje eu vou fazer um mega treino de drift mano Vou treinar junto com o Renato E seguinte, vamos ver se a gente vai conseguir alinhar o drift mano Nós dois juntos, tá ligado? Porque drift sozinho mano, tá sendo fácil, tá ligado? A gente faz a rotatória, vai, volta, brinca Só que mano, a gente nunca fez junto Nunca colocou os carros lado a lado juntos Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso hoje Mano, seguinte Vamos ligar aqui o Z Na moral, eu quero muito treinar tipo eu Eu e o rei juntos, tá ligado? Porque, mano, a gente só treina Tipo, sempre que a gente treina A gente treina separado mano E a gente sempre quis tipo Tipo, ir junto, tá ligado? Fazer drift junto Deixa eu passar a segunda Então mano, a gente vai fazer o nosso primeiro teste junto Pra ver mano, se a gente vai sair bem Não é disputa É apenas treino, rapaziada Eu vou tentar chegar perto do rei O rei vai tentar chegar perto de mim A gente vai tentar fazer aquele drift bonito, tá ligado? E velho, tomara Tomara que não acabem os pneus Porque os pneus tipo, estão acabando E mano, drift é um bagulho caro mano Às vezes muito pneu Esse bagulho, isso é louco Ó, o Renato tá ali mexendo no pneu dele já E aí, pode ter pneu? Vamos lá treinar? Consegui mais um mano Conseguiu? Consegui Vamos? Vamos Treinar? Eu vou atrás Você vai atrás? É, eu sempre gosto de ir atrás Eu vou na frente então Aí você vai atrás Depois nós troca Troca, troca Vai fazer um troca, troca Mas eu gosto só de ficar atrás mano Mas depois você... Se você ficar na frente eu vou ficar atrás Mas depois você fica em cima Então fica embaixo Não mano, fica na parte de cima Eu fico debaixo Pode ser então Amo, amo, amo Tá Beleza? Aham Então rapaziada É só esperar o Elton trocar o pneu do rei aqui Pra gente começar o nosso treino Juntinho mano Vai ficar... Vai ficar nervoso, pancada Elton, vai ficar lindo mano Lindo, lindo Mas eu perdi o macaco Eu como borracheiro vai ficar bobo Vai, vai Rapaziada Vamos começar então o treino Renato tá vindo aí Mano, é agora ou nunca mano Agora vai ser nosso primeiro treino oficial juntos Tá ligado? Bora, bora Bora O Renato atrás Mano, o Renato é fora Vai ser nosso primeiro treino juntos Vai, rapaziada Vai, rapaziada Vai, eu acho que já vai Fala, perdeu força Mas é isso aí Mano, eu acho que é isso aí Você acha que ficou da hora? Você acha que ficou da hora? Você acha que ficou da hora? Mano, eu não sei Eu fiz o meu, tá ligado? Tá Dá uma voltinha pra estrear um pouquinho Meu Deus Era pra estrear um pouquinho Rapaziada A nossa primeira passada Mano, já deu muito bom Tá ligado? Eu consegui fazer o drift O Renato também Agora a gente vai tentar aproximar cada vez mais Vai sempre aperfeiçoando Então, mano Vamos partir pra treinar Vamos partir pra treinar? Bora O Renato rodou ali, mano Acho que a gente aproximou muito Bora Vai, vai, vai Bora, vai, vai Vai, vai, vai Agora vai, vai, vai Meu amigo Mano Certinho, mano Certinho Nossa, velho Meu Deus, mano O carro pegou muito ângulo, velho Nossa, eu vi você vindo Nossa, eu vi, mano Da hora Vamos tirar um pouquinho os pneus Ah, mano Que da hora Ah, mano É treinando, tá ligado? A gente tá apenas treinando Ah, moleque Mano, agora o Renato na frente Mano, que da hora Mano, que da hora Eu tava com medo de aproximar um pouquinho dele Até porque Mano, é a minha primeira vez, tá ligado? Mano, que da hora Mano, nervoso, velho, sem manchada, que treininho nervoso, velho, mano, que treino nervoso, mano, eu e o Rê não somos nenhum profissional do Drift, tá ligado, mas mano, a gente tá ficando super bem, mano, eu acho que é treinando que se aprende, tá ligado? Rapaziada, seguinte, mano, foi perfeito, mano, pra mim foi incrível, tá ligado? Foi meu primeiro treino com o Renato, mano, foi tipo assim, foi surreal pra mim, mano, foi o meu primeiro treino que eu vou com ele, ele vai comigo, tudo certinho, lado a lado, olha o vídeo. Que da hora, mano, que da hora. Mano, vamos ver o que ele achou agora, velho. Ô, Rê, o que que você achou, mano? Nosso primeiro Drift junto, na moral. Cara, fomos bem, hein, mano? Fomos bem, né, mano? Não batemos nenhuma vez. Nossa, eu pensei que a gente, meu amigo, com medo dominou. Só que assim, sabe, eu percebi uma rotatória que você tem que estar muito em alta velocidade, é perigoso, mano. É perigoso, né? Na pista, a gente tá treinando, rapaziada, tipo, uma rotatória. Essa última eu colei ali, não sei, mano. Eu vi, mano. A última foi da hora, mano. Foi, mano, foi perfeito. Tipo assim, a primeira a gente ficou um pouquinho longe, a segunda um pouquinho mais perto. Aí depois teve uma vez, eu fui atrás de você. Eu fiquei um pouquinho perto. Cada um é bom na coisa que é bom, né, mano? O Drift não é mesmo a hora também. Mano, você mancada, a última a gente dominou, mano. Curti pra caralho. Até a última e tá errando, Juninho. Ô, Juninho, fala aí, você é o professor do Drift aqui, cola cá. Mano, a gente foi bem pela primeira aula, fala. Não, tá da hora, mano. Ideia mesmo? Olha, você tá com um olhar que tem um negócio aí. É, você tá com um olhar que... Parece que a gente conversa em particular, né? Não, pode conversar aqui agora. Não, você tá, tipo assim, espalhando muito o carro. Tem que beirar mais. Eu tô conseguindo fazer a beirada inteira, mano. Beirada inteira, professora. Mas só que, tipo assim, ele por estar com falta de costume, você fica um pouco mais acanhado dele chegar perto de você. Isso. Entendeu? Mas você, sem ele, assim, você anda normal. Mas ele, tipo, como que fala a palavra? Parece... Eu acho que eu sei o que o Juninho tá entendendo. Eu vou falar pra vocês, rapaziada. Não. Renatinho, Renatinho. Se você vai fazer xixi no carro, eu vou fazer xixi no seu. Salve, Léo! Falou! Renato, se você quiser xixi no meu carro, Renato, eu vou fazer xixi no seu, mano. Eu não consegui tirar, ele tá preso aqui. Ah, tá. Mas, ó, eu sei. Lembrei a palavra. Qual é a palavra? Intimidando você. É, ele tá me intimidando. Você, mano, cara, eu acho que quando eu tô na frente e o Renato tá vindo atrás, eu quero acelerar pra ficar longe de você. Não deixa você colar perto de mim. Porque eu fico com medo de você ficar muito perto e não vai bater, tá ligado? Mas eu acho que é costume, mano. Ah, não, é perdendo o medo, você iniciou agora também, né, viado? É, eu acabei de começar. Eu tô aqui há muito tempo já. Uns dois meses já, né? É, mano, faz um ano e meio. Já? É, velho. Algo louco, né, mano? Uma pista cheia de detalhezinho, cheio de mequetrefe. Você tem que entrar ali, jogar o carro ali, porque senão, mano, qualquer coisa você pode espalhar e subir em cima do mato. É verdade. É muito fácil. Você também tá aprendendo no lugar difícil, cara. Porque os caras que vêm andar aqui, os caras que vêm, né? Não, os caras não ganham, tá, viado? Sério? Ah, então, mano, nós dominou. Mano, nós é uma... Mano, eu e o Renato, no próximo Drift Mundial do Brasil, meu amigo, é nóis, mano. Eu e o Renato de duplo. É, parceiro. A gente tá aprendendo junto e vai conseguir tudo junto e a gente vai crescer junto, mano. Na moral. Então tá aqui, rapaziada. Esse aqui é o meu 350Z, mano. Tô muito feliz por esse treino de hoje, tá ligado? Eu espero que vocês tenham gostado também. Vocês pediram muito, mano, pra mim fazer Drift junto com o Rê. Só que, mano, nem eu e nem ele sabe fazer isso certinho, tá ligado? A gente tá aprendendo, mano. É uma coisa, tipo, nova nas nossas vidas. Tipo assim, o meu carro, mano, eu fiz Drift pouquíssimas vezes. Eu sei a base do Drift, eu sei, tipo assim, como fazer. Mas, mano, eu não sei todos os macetes, eu não sei todos os segredos, tá ligado? Eu tenho muito que aprender ainda. Pode ver que, às vezes, na hora que eu tô dirigindo, eu fico quieto, fico nervoso, fico acanhado. Mas, mano, não pode se deixar levar pelo medo, tá ligado? Porque senão, velho, você acaba não fazendo o que você quer fazer, você acaba desistindo dos seus sonhos. E acaba, tipo assim, deixando de fazer aquilo que você quer muito fazer, tá ligado? Hoje o risco de a gente ter, tipo, batido os carros, ter acontecido um acidente, foi muito grande, tá ligado? Mas, mano, a gente superou esse medo e falou, mano, vamos conseguir, vamos tentar. E a gente conseguiu, a gente tentou e tá dando certo, mano. Se vocês querem ver mais treinos como esse, rapaziada, mano, deixe nos comentários, deixe muito like, mano. E comenta aí se vocês estão gostando, tá ligado? Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não foi inscrito, demorou. Valeu, falou, fui, rapaziada. E aí E aí